Tá bem. O Bruno tá de quê? Tu fazes Trinity Force. Não, eu não te vejo, não faço Trinity Force. Sabes, eu podia fazer. Não é móvel. Mandei-se na ban, pá. Logo, há homem, há campeão. Na ban, sempre faço, sempre, já. Tu diz isso como se fosse muito mau. Tá a ban, é velas tiro do Shaggy. Foda-se. Foda-se. Que palhaço. Que palhaço. Foda-se. Foda-se. Que noob. Pando tempo para ir, a brincar com a pilinha. Que noob. E depois vai ao lado. Isso mata o da equipa. Ao menos isso. Aí aonde. Mó puta. Hoje em dia qualquer merda faz. Vá calado, estúpido! É o que vai estar na casa própria. Vá calado! O que é isso? Ai, eu não errei-se. Eu ia tentar com um parceiro. Eu imagino que ele vai dar muito só para isso. Ah, nunca pensei nisso. Para sair à vontade, para dar o braço à terceira, estás vendo? É, pensavas que este terceiro...